E aí pessoal, subi aqui na Serra de Santa Cruz, ó, que vocês viram ali, né, aqui é outro vídeo, lá embaixo, que show, a pista, foi maravilhoso, aqui ó, que bonito, muito bonito, muito perigoso, né, não é, só pra eu já passei tudinho, ó, que lindo, agora vai ter um vídeo pra vocês, hein, aqui, vou ser a capelinha de promessa na igrejinha, tem a torre ali, pô, legal, pai, como é que se aproxima, já ficou boa aí, a gravação, ó, lá, Tá aqui, tá aberto, tá aguentando muito, muito bonito, Olha que precipice Muito legal Tinha um rapaz ali da região Falou que aqui tinha arara azul Essa ficava ali Aí tanto o pessoal pegar arara azul Bacana aqui, valeu a pena aqui Que gostoso Tanto presto eu ia pra fazer meu almoço aqui Tá tudo ali, eu não tô com fome Qualquer outro precipice Ele bota Escorregar Vou ver Dá pra você Vira aqui ó Ó Tô com um pau de surf aqui Olha as rocheiras Esparelhão Eu tô com uma distância aqui de 3 metros aqui Entendeu? Pode ser que tem quase 1 metro Não é muito bom arriscar não É Aqui já era A bateria só tem um pontinho Nada agora É Eu ia carregar ontem a noite Ficarei precarregado É Isso é a bateria O céu travou já De novo Um lugar aqui aí Filharia pra mim É É Danadinha Não gostei daqui Serra de Santa Cruz O que vocês estão achando do vídeo aí? Vocês estão gostando? Esse vídeo merece aí ó Merece a sua inscrição né Se inscreve aí no canal da gente Se inscreve aí no canal da gente Tá Um abraço pra todo o povo aqui da Serra Que mora na região aqui Tô no meio do caminho Pede a Paulo Afonso já Entendeu? Olha Toco lá embaixo olhando Pra vir aqui ó Coisa aqui ó Fiz a pontura aqui ó Com a distância de dois metros É Vou terminar aqui pra nós seguir viagem Tento mirante O que é que eu achei um gosto interessante pra vocês Só que eu bote de borracha aí não Não tinha nome de quanto chove Não vou falar mais não Não ia o Tavo Lá no Conicheiro lá Não ia o Tavo Vou aproximar mais aqui Aguenta aí Bateria por favor Aí Cidade bonita É Só que perde né Um pouco da qualidade Tirar um pouco aqui Vamos ver se tá pegar onde eu tava lá Ali 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 Não Lá no muro Lá é Naquele muro lá Onde tá aqui O poço branco lá É ali que eu tava ó Não senti a passagem aqui mais não ó Entendeu? Olha lá Olha lá retão aqui Que eu vim Tá balançando muito Tá normal Aí E E Tem que pegar aqui Não vai chegar lá Não vai chegar aqui não Ai 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 Aí Aí Então aqui eu me despido Entendeu? Olha lá, que lindo Tá bom? Tem lugar massa aqui, é 1.44, é pra mim tá lá em Paulo Afonso, mas tá bom, achou um lugar bonito aqui, continuar gravando aqui, eu falei uns três vídeos, vai ser uns quatro vídeos, cruzeiro ali, ó Esse B aqui, V aqui Aqui é pra que o pessoal pincha né, fica feio É até a vista boa aqui né, tinha até esquecido daqui E aí embaixo da cidade Olha que espetáculo da natureza E a torre, só montanha também lá no fundo, ó Outra câmera minha que tem aproximação também, ó Que lindo né? Capelinho Cidade lá Então o pessoal olha também que estamos em visita aqui Que lindo Deixa eu tocar logo aqui, vamos ver se é aproximado aqui Tem uma roça de milho lá, verdinho lá no fundo, ó, bem clarinha aqui na roça de milho É quase duas horas Tem muito vento aqui, hein Olha lá as roça de milho lá, aquele verdinho lá Tudo em plantação de milho Que bonito Olha lá a chuva ali, vai chegar aqui agora, ó Olha lá que bonito Vou pegar a chuva agora, hein Chega passageiro, olha lá Que bonito, chuva no sertão Muito lindo Cadê a madeira? 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 Está ali Estão rindo aí embaixo Vamos botar Fly aqui Torre 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 aqui Já ch Σ e tá ali se aproximando, ó É, agora vamos seguir para Paulo Afonso aí o cruzeiro vou filmar direitinho pra vocês verem e aí tá gravando aí? capixaba 55 vamos subir aqui de novo olha a chuva ali e delícia tem que chegar a chuva agora, hein? chuva, né? é bonito demais aqui não tá nem de ir pra casa, mas tá bom agora eu vou seguir pra Paulo Afonso depois de Juazeiro vamos lá esse aqui é uma cidade linda é que vocês gostam, hein? é que tá quente, hein? é que tá inverno mas eu gosto gosto muito olha meu cabelo é que tá cortado, hein? aqui, ó legal aqui é a soltada a guerreira tá ali nossa guerreira não é guerreira severina tem que levar o farol dela pegar uma aguazinha pra lá no posto me lembra, hein, guerreira você me lembra até mais se liga aí capixaba 55 e aí e aí o tá e aí a e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto